Ah, que massa, que massa, vamos conhecer esse povo aqui, ó, um povo bonito, cara, o frio deixa o povo mais chique, né, é isso que estão falando agora, né, e o povo que tá com a manteiga de cacau fodida na boca, meu Deus do céu, ah, tá louco, vamos conhecer, tudo bem, bichão, tudo bem, tudo bem, tudo bem, cola teu nome, cola teu nome, não, 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 de cara, já, né, detesta, demonstres, não, então, por favor, demonstres aqui, demonstres, que nome da hora, quer dizer o que, é algum, é algum deus grego, é um deus grego, filósofo grego, ah, é bem melhor filósofo que Deus, né, Deus, só o coraçãozinho ali, é isso, mas filósofo é legal, né, filósofo é bacana, o Cortella vai institar você, né, cara, Vaca, não dá leite, né, né, faz o que na vida, bicho, militar, ih, olha só onde eu fui cair, eu tirando sal do cara, baita nome bom do caralho, cara, puta, velho, que massa, bicho, mas tá na biriba, demonstres, não, é, isso é, sargento, cabo, sargento, o cara é foda ainda, cara, como você tem um sotaque, você é do Rio, da onde você é, do Rio, do Rio, ô, louco, cabope, não, 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 aeronáutica, ah, não, então é tranquilo, aeronáutica de boa, aeronáutica é sua mão, né, cara, aeronáutica, pinta bem o fio, pinta bem o fio, tal, brincadeira, babaca do caralho, né, cara, nada a ver, vocês são fodas, na aeronáutica é massa, né, o uniforme de vocês é bem da hora, né, cara, meu Deus do céu, cara, que massa, você é tipo o Tom Cruise, então, Topegan, Topegan, é, ó, aí, sim, sobe na moto, que da hora, que da hora, casado, casado, é, com a? Tamir, faz o que Tamir da vida? Também militar, ô, louco, bicho, tá, ô, oi, Tamir da aeronáutica? Uh, olha os militar, cara, meu Deus, que bagunça que tá acontecendo lá, que da hora, ah, não, que massa, os militar tão se encrudando, cara, e quem que bate continência pra quem? Ele, 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 você já se algemaram, não, já se algemaram? Ah, se algema, cara, mas isso é da hora, velho, ô, usa os seus poderes, pelo amor de Deus, é, que massa, já deu voz de prisão pra ele, não, não, que legal, isso é, isso é o que lá, sargento, carro, sargento, ô, dois sargentos, meu Deus, que briga feia, cara, nossa senhora, que legal, vocês tão passeando em Curitiba, tão morando pra cá, o que é? Não, a gente trabalha aqui no sindaco, ah, no sindaco, tá ali, onde tem um aviãozinho ali, eu sempre passo, ó, o avião, o avião, ó, que do caralho, é, já foi, já foi, vambora, que legal, meu, que legal, mas foram transferidos de lá pra cá, como é que é, é isso? Há 12 anos, porra, cara, já tão quase virando curitibano, já, não dá informação, não dá informação, onde que fica o Miller? Ah, você foi, que legal, sejam bem-vindos, que massa, que massa, vai ter casal, queria ser filho de vocês, cara, que massa, o que que teus pais fazem? São todos sargentos, é, que massa, e você, bichão, tudo bem, tudo bem? Qual é o teu nome, bai? Diegão, Diegão, faz o que da vida, Diegão? Militar também, o que que é, uma festa da firma aqui hoje? Sindaco não deu folga pra gerar hoje, ninguém tá de serviço, vocês deixaram só os bizonhos nas guaritas lá, ó, que da hora, também é do Sindaco, tá bom? Que massa, e do Rio também, caramba, não tinha um curitibano que prestasse pra nós expor ali, né, cara? Porra, tá louco, vieram tudo lá pra cá, cara, ah, casadão, casadão, com a? Carolina, você também do Sindaco, tá bom? Também? Não, peraí, velho, o que que é? E não dá nada, é de boa, não, 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 vocês são tudo sargentos também, não? Tudo sargento, cara, você também é sargento? É, não, 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 eu exploto avião, bum, a barbora, brincadeira, brincadeira, que massa, que massa, do Sindaco, pessoal, que legal, velho, e 12 anos aqui também, já não? Ah, 10 anos, mas já se conheci um de lá do outro Sindaco? Ah, entendeu, mas vira sargento, que jeito? Vocês já entraram sargento? Ah, daí passou, você foi, daí você pula de soldado pra sargento? E tome no peito? E aí o cabo vem depois do soldado, é, e vocês são mais que cabo, imagina, então, você fez um curso, pulou pra sargento e o toma no rabo do cabo agora, falei, aí, ô, caga frouxo, vamos lá, como é que é, tem o seu cagalhão, cagalhão, né, não sei o quê, vocês têm, vocês têm muito bom, que da hora, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, né, você, bichão, tudo bem, tirei salto, nem sei quem que é o cara, meu Deus do céu, qual que é teu nome, bai? Renato, faz o que, Renatão? Motorista? Oh, aí sim, cara, de avião, igual os curis aqui, não? Não, não, ainda não, ainda não, ainda não, mas se deixar na minha mão, eu manobro, bicho, é o meio da boa, aí o senhor fala, só que eu... Opa! Essa câmera de ré do caralho, tudo desregulado, que massa, motorista, caminhão, ônibus, carreta, olha aí, caminhoneiro, caminhoneiro, que massa, meu pai é caminhoneiro, meu pai é pai de famílias, cara, meu pai é foda, gente boa, é, 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 esposa, esposa, não? Que massa, massa, oficial, oficial, não, isso é legal, isso é legal, pessoal do caminhão, legal, vocês são da hora, vocês são da hora, a esposa faz o que, esposa, tudo bem? Projetista, ó, a esposa do caminhoneiro é muito pica, cara, que da hora, e projeta o que, o que você projeta? Móveis, nossa, então eu vou lá na aliança, é você que constrói tudo, fala, não, só no computador, aí manda para o espião, te fode aí, bichão, que eu desenhei um bagulho que eu nem sei como é que eu fiz, eu fiz o sonho, agora você realiza ele, que legal, quanto tempo casado já, vocês dois? 20 anos, ua, 20 anos é legal, hein, cara, bodas do que 20 anos? Lágrimas, não, brincadeira, sou um babaco, não perdoe, não perdoe, não tem nada, desespero, que massa, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos aqui, pessoal aqui, tudo bem, pessoal? Ó, que casal chique aqui, né, cara, ó, caganeiro, olha aqui, olha aqui, olha o gurisão aí, não parece o dono da transportadora? Fala, não, parece o filho do dono, filho do dono, que massa, tudo bem, bichão, tudo bem, aí, qual é o teu nome? João, faz o que da vida, Joãozão? Tech Desenvolvimento, ó, aí sim, cara, o que que faz um tech Desenvolvimento? Olha lá, nem eles sabem, cara, isso que é da hora, fala lá, eu não sei, cara, eu sei que eu ganho 2,5 mil na carteira, olha lá, e é isso aí, brincadeira, eu nem sei quanto é, casado, bichão, casado? Ah, namorando, namorando com ar? Jéssica, faz o que, Jéssica? Não, 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 agora veio uma profissão muito da hora aqui, cara, vocês tinham que ter ouvido isso, cara, que massa, não é, last design? Ah, faz cílios, ó, É que eu esperei um bagulho muito rebuscado, sabe, assim, eu achei que ela veio e falou assim, não, sabe o pessoal da aeronáutica? Então, eu faço cílios, que é do caralho também, as meninas ficam da hora com os cílios, né, e tal, tem umas que põem umas que parecem um touro do negócio, Meu Deus do céu, você não sabe se tá piscando ou tá dando tchau, né, cara? Meu Deus, que legal, que legal, quanto que tá uns cílios hoje, guria? Cento e pouquinho, mas os dois? Caralho, tá cara então as meninas, meu, meu Deus do céu, e é só manutenção ainda? É, é, meu Deus do céu, não, não, as meninas merecem muito mais respeito do que nós damos pra elas, cara, tá louco, pra fazer os cílios, não é? Caramba, cara, nós somos homens, é só acordar, né, se lavar o olho já é um ponto a mais, né, as meninas sofrem demais, tá louco, né, que da hora, que da hora, né, vamos conhecer mais gente, tudo bem, fia, tudo bem, tudo bem? Isso, você, tudo bem, tudo bem? Qual o teu nome, qual o teu nome? Lúcia, ó, Lúcia anos 90, eixo de bola, né, cara, Lúcia pararam de produzir com o Chevette, não tão mais fazendo Lúcia, não tão mais, não tão, acabou, acabou, cara, a última lançaram, sei lá, 76, 77, né, né, você foi o último modelo de Lúcia que saiu, você foi um review, review de Lúcia, né, vamos relançar, aqui vai ser da hora, remake, remake, que fala, remake, é, né, ah, que da hora, hã? Você? Não tem, não tem, mentirosa, para de mentir para nós, 61, Lúcia, ô, você tá muito bem, parabéns, salva de palmas para a Lúcia, tá muito bem, tá muito bem, né, que legal, cara, que legal, mas viu só que eu não errei, né, que da hora, tá com o que aí, Lúcia, tá com o que aí? Com o filho? Ô, louco, cara, olha o filho da Lúcia, ô, bichão, você tá madrugada ou não? Ô, bichão, rodou murte pra caralho, tá louco? Ah, mas olha, amiga, como? Zeus? Cadê o raio, cadê o raio do Zeus? Só cai um pinto, tem, hein? Caramba, cara, meu Deus, Zeus, a Lúcia veio muito bem, né, cara? Que confiança pra pôr o nome do guri de Zeus, né, cara? Tá louco, então, tá com o teu guri aí, bichão? O Hércules, ou não? Hã? Ah, é teu irmão? Eu ia perguntar por quê, mas o nome do pai dele é Cronos, daí não... olha só, cara, que baita família, né, cara? Imagina, como é que sai na mão com uma gurizada dessa? Eu vou chamar o Zeus, ele é irmão do Hércules, pare, 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 deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto, né? Teseu, fica na tua, Teseu, fica na tua, pô, né? Teseu, que da hora, os caras são foda, que massa, que massa, manda um abraço pro Hades lá, cara, bichão é fera, bichão é fera, só causa confusão nas festas de família, o Hades tá louco.